O programa está no ar. No ar, debate na Rio. Apresentação, André Afonso Monteiro. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda família pode ouvir, programa debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Você pode ligar e participar através do telefone 3386-1400. A Sheila já está lá, apostas para lhe atender com toda a simpatia do mundo. Você também pode interagir conosco através do nosso WhatsApp 984867633. Pode mandar a sua pergunta, a sua dúvida, a sua colocação. E, amigo ouvinte, você também pode nos ouvir e nos assistir através do nosso site www.radioriodejaneiro.am.br. Você pode acessar a grade da programação e nos assistir e nos ouvir ao vivo. E também, amigo ouvinte, se você quiser, você pode nos assistir através da live do Facebook, que o Caio já deixou tudo ali esquematizado. Você pode, a partir do momento que você seguir a rádio no Facebook, na nossa fanpage, você vai receber os avisos, os alertas das programações que estão sendo transmitidas ao vivo, onde você também poderá compartilhar, fazer os comentários, interagir conosco. E caso você não consiga assistir ao vivo, automaticamente, os vídeos dos programas que são transmitidos, eles são disponibilizados logo em seguida no nosso canal do YouTube. Então, se você se inscrever no canal do YouTube, se você curtir, clicar lá no sininho, você vai ajudar a rádio a divulgar através das redes sociais. E também, você vai sempre receber todo o conteúdo que está sendo compartilhado com as nossas redes sociais. Amigos ouvintes, a Rádio Rio de Janeiro traz hoje um tema que está sempre, de alguma maneira, sendo colocado, sendo discutido nas nossas, na sociedade. E é um tema que a gente precisa fazer uma abordagem muito importante, do ponto de vista espiritual, sobre as consequências e os prejuízos. É sobre a descriminalização das drogas, em específico, da maconha. Então, nós estamos, vamos trazer como base do nosso estudo, um artigo de um blog da Cristiane Segato, que foi divulgado na revista Época, no ano de 2014. Mas a gente vai ver a atualidade desse artigo. Ele foi atualizado em outubro de 2016, mas ele traz dados muito interessantes sobre a questão da descriminalização. Então, começa a nossa amiga Cláudia. Amiga no bom sentido, né? Que a gente não conhece, mas adota essa intimidade. Ela, você é a favor ou contra a legalização da maconha? Se tiver dúvidas, estará em melhor situação do que aqueles que têm uma visão passional sobre o tema. No Brasil, essa discussão ocorre num clima de fla-flu, altamente improdutivo. Sobra opinião desinformada e falta uma análise objetiva. Uma boa contribuição para o debate é observar o que aconteceu nos Estados Unidos desde que a maconha foi liberada em algumas regiões para o uso medicinal, recreativo ou ambos. Um desses estados americanos é o Colorado, que se tornou um verdadeiro laboratório vivo. O que acontece ali, é estudado em detalhes desde 2009, é uma forma de avaliar o impacto da legalização que a droga teria caso fosse adotada no país todo. Então, ali, o artigo continua, a gente vai fazer aqui uma leitura resumida. Então, ela cita uma opinião de Kevin Saber, um sociólogo, lá do Instituto de Política de Drogas, do Departamento da Universidade da Flórida, que ele diz o seguinte, A legalização é uma solução simplista para um problema complicado, diz Saber. Ao analisar o impacto social de drogas legais, ele ressalta que, nos Estados Unidos, o álcool é responsável por mais de 2,6 milhões de prisões por ano, quase um milhão de prisões a mais do que as provocadas por drogas ilegais. Então, continua o artigo. O Colorado liberou o uso de maconha medicinal há 13 anos. Em 2009, ocorreu uma grande expansão de pontos de venda. Cerca de 3% dos adultos receberam licença para o uso da droga e surgiram mais de 700 farmácias dedicadas ao produto. A facilidade de acesso trouxe consequências. Na capital, Denver, 74% dos adolescentes em tratamento contra dependência química afirmaram ter consumido a maconha medicinal de outra pessoa. Fizeram isso, em média, 50 vezes. Em 2013, dentre os estudantes do último ano de ensino médio que consumiram a droga, 60% afirmaram ter conseguido maconha com amigos. Apenas 25% compraram de traficantes ou estranhos. Em novembro de 2012, o Colorado também liberou o uso recreativo da droga para adultos, acima de 21 anos. As primeiras lojas do produto foram licenciadas em janeiro de 2014. E continua o expositor. Só o tempo dirá qual o impacto dessa medida no país, ressalta Sabete. Os cinco anos de experiência do Colorado com maconha medicinal é um bom indicativo do que pode ocorrer. O que aconteceu? Pergunta a Cristiane. A seguir, os principais achados da pesquisa. Então, eles fizeram uma pesquisa e agora a gente vai relatar aqui o resultado dessa pesquisa. Consumo por jovens. Em 2012, a média de uso de maconha por adolescente de 12 a 17 anos no Colorado era de 39% mais alta que a média nacional. O índice de consumidores de droga nessa faixa etária era de 10,4% no estado e de 7,5% no país. A quantidade de suspensões ou expulsões da escola aumentou 32% na comparação entre os anos letivos de 2008 e 2012. A maioria dos casos envolveu o consumo de maconha. Consumo por adultos. Em 2012, a porcentagem de estudantes entre 18 e 25 anos que fumavam maconha no Colorado era 42% mais elevada que a média nacional. O índice de consumidores da droga nessa faixa etária era de 26,8% no estado e de 18,8% no país. Em 2012, 7,6% dos adultos acima de 26 anos fumavam maconha regularmente no estado. Índice 51% mais elevado que a média nacional, que era de 5%. Aí conclui nessa primeira parte. Em todos os adultos que foram presos na capital Denver em 2013, 48% tinham testes positivos para o uso da maconha. Um aumento de 16% em relação a 2008. Então, essa pesquisa continua. Nós vamos trazer aqui outros dados. Os efeitos no trânsito, os efeitos no hospital. E aqui uma conclusão desse artigo da Cristiane Segato. Mas nós vamos passar aqui a palavra para os nossos debatedores. Inicialmente aqui o nosso querido Moisés Santos. E aí Moisés, do ponto de vista material, do ponto de vista espiritual, quais são as consequências e os prejuízos que a descriminalização da maconha podem trazer para nós? Bom, por essa pesquisa, queridos ouvintes, já podemos analisar de forma tranquila os graves prejuízos acrescidos ao equilíbrio, à coerência, ao cumprimento do dever e às possibilidades da manutenção dos direitos humanos serem, então, utilizados de forma saudável. Então, vemos aí as escolas aumentando o prejuízo da presença dos alunos que foram expulsos. Vemos o problema no trânsito, vemos o problema de família. As drogas, elas têm o grande potencial de destruir famílias. Porque uma família, ela depende de um conjunto harmônico para viver. Não adianta nós pensarmos, nem como filhos, nem como pais, de que o problema é nosso, de que a atitude da escolha será nossa, porque a consequência é grave para todos da família. Porque no final, as consequências materiais, as consequências emocionais e os conflitos serão muito graves, isso falando estatisticamente na questão material. Mas nós temos a doutrina cristã espírita, que amplia-nos os horizontes e nos dá o raciocínio lógico, a postura educativa para que, diante do conhecimento da verdade espiritual, e isso possa ser divulgado, possa ser vivido, possa ser trazido para a intimidade de cada um e possa fazer parte da nossa escolha de vida. Então, na doutrina espírita, nós temos o estudo do perispírito. Sim. O que é o perispírito? Esse envoltório semimaterial que delimita o espírito, individualidade, e que, estabelecida a reencarnação, célula a célula do perispírito estabelece junção com o lado do corpo físico. Então, sem o envoltório material, o que é o espírito? Ele é espírito, envoltório semimaterial que é o perispírito. Nós temos a leveza, nós temos a visão ampliada, nós temos a capacidade de transporte, de recordação de vidas passadas, nós temos consciência plena dos deveres a serem cumpridos, porque não existe o envoltório material mais pesado. Então, estar encarnado é realmente um desafio diário, porque nós temos que carregar esse corpo. Nós temos que viver todos os dias voltados para o ânimo, para a vontade de servir, para a vontade de crescer, para a vontade de aprender a amar, que é o que nos dá o sentido de vida. Fora desse sentido, que as qualidades da religião nos proporcionam, a tendência é viver na ilusão. Então, viver na ilusão significa anestesiar a consciência, provocar uma disjunção dessa conexão que existe perispiritualmente com o corpo, para vivermos parcialmente essa falsa alegria, essa ilusão que é o uso das drogas, de forma, sem um propósito que seja medicinal, que cai dentro, inclusive, daquela questão do livro dos Espíritos, o necessário e o supérfluo. Se não é necessário o uso de um medicamento, se não é necessário o uso de uma droga, principalmente essas psicotrópicas e alucinógenas, porque droga também é sinal de remédio, estimulante também pode ser chamado de droga, mas daí é causar uma dependência, causar alucinação e alteração da psique humana, é outra questão. Então, muitos seguem por esse subterfúgio para se justificarem. Mas, na verdade, o que acontece? Quando a utilização de um recurso, de uma substância como essa, se torna, então, usuário, o indivíduo se torna usuário, o Espírito se sente um pouco afastado do corpo e recobre um pouco da sua liberdade. Daí esse falso prazer de achar que, saindo do corpo, sendo anestesiado, o problema vai acabar, a vida vai se tornar mais favorável, vai existir um alívio, vai existir uma calma, quando, na verdade, é um grande compromisso que estabelecemos com energias de outros Espíritos também enfermos que vão passar a usufruir dos recursos substanciosos do nosso corpo. E eles passam, então, a fazer a simbiose, instala-se uma obsessão e ficamos totalmente dependentes, escravizados, sem o uso dos sentidos, sem o uso da razão, sem o uso do livre-arbítrio, de forma ampla, pra vivermos a proposta do uso natural dos nossos deveres e dos nossos direitos. Então, essa ilusão de fuga que nós estabelecemos acontece sempre que nós fugimos de nós mesmos, porque onde quer que estejamos, lá estará o problema. Então, o uso da droga não é solução pra ninguém. A ilusão que ela provoca, o interesse comercial que ela possui é muito grande. Então, nós não temos que fugir por esse caminho. Temos que buscar, sim, a consciência plena com Jesus, com os recursos espirituais, pra que possamos ter um sentido de vida e com coragem não fugirmos de nós mesmos. Muito bem. E hoje, aqui, pela primeira vez, quinta-feira, né, Humberto? Na quinta-feira, é a primeira vez. Humberto Azariti, seja bem-vindo, meu amigo. O Eduardo, gentilmente, cedeu, a gente fala gentilmente, brincando, porque o Humberto, ele vem, participa do debate na segunda-feira e hoje ele, graças a Deus, está aqui conosco, participando pela primeira vez nas quintas. E aí, Humberto? Quais, do seu ponto de vista, as consequências, os prejuízos que a descriminalização da maconha pode trazer pra nossa sociedade, seja como observação do ponto de vista espiritual e também do ponto de vista material? É, os números aí têm mostrado, né, muito claramente, que a liberação em nada melhorou, pelo menos nos países ou nas localidades que foram liberadas. Na Holanda, por exemplo, é liberado desde 1976, tem os coffee shops. Sim. Mas só que agora eles perceberam que o problema que pode ocasionar e os turistas não podem consumir droga nos coffee shops, só os que já são cadastrados lá que podem consumir. E a Holanda é um dos países mais pernissivos no sentido da droga, né, que destrói famílias, destrói vidas, ao aumento do número de acidentes de trânsito. Um especialista, né, um psiquiatra, falou que, no estudo que ele fez, 60% dos julgamentos, dos réus em julgamentos por crimes eram usuários de drogas. A gente vê várias localidades, né, em estado de miserabilidade, né, em virtude do uso do crack. E aí, individualmente, né, o quanto a gente perde, o quanto a gente se deprecia, né, e a Joana de Anjos fala muito isso, a gente, num vazio existencial, nessa fuga que o Moisés lá colocou, ou na curiosidade, né, de que era aquele prazer imediato, né, a gente vai e mergulha nesse mundo das drogas e, após mergulhar, o trabalho de recuperação se torna muito mais difícil, quando, na realidade, o trabalho de prevenção é muito mais fácil, ou menos difícil. E, claro, como Kardec sempre toca nesse ponto, a questão da educação moral, de se tratar desse tema com seriedade, nas escolas, como um tema transversal, em casa, nos lares, muitos jovens partem para esse caminho da droga, por não ter espaço no lar, às vezes, a violência familiar, falta de diálogo, busca de novos prazeres. Paulo de Tasso falava, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, mas hoje em dia, tudo me é lícito e tudo me convém. Então, queremos experimentar tudo quanto é tipo de prazer, gerando essa loucura coletiva que nós estamos vendo aí. Sim, e esse artigo, ele, na verdade, ele informa que esse estado colorado, ele foi utilizado como um laboratório para justamente se fazer um levantamento. Vamos ver se liberar o uso, quais são as consequências, o que vai trazer de bom, o que vai trazer de ruim. Uma coisa é você utilizar a substância, uma das substâncias que estão, que é o canabidiol, que é utilizado em alguns remédios, em algumas questões assim, que é diferente de você consumir a droga. E a matéria, ela até fala isso. Então, eles pegam o estado de Colorado e vão fazer um laboratório. E ali chegam a conclusões que, as estatísticas, apesar que os números são frios, mas não há como você sustentar nada em contrário. Por exemplo, o efeito do trânsito. O número de mortes em acidentes de trânsito envolvendo motoristas que haviam fumado maconha aumentou 100% entre 2007 e 2012. Isso lá no Colorado. A maioria das prisões por direção sob influência de drogas envolveu maconha. Em até 40% dos casos, o motorista havia usado apenas maconha. Os testes positivos para maconha em motoristas aumentaram 16% entre 2011 e 2013. E aí ele vai falar agora do efeito nos hospitais. Entre 2011 e 2013, os atendimentos de emergência de pacientes que haviam fumado maconha aumentaram 57%. As internações relacionadas à maconha cresceram 82% entre 2008 e 2013. E aí a articulista diz, não são dados desprezíveis. O que aconteceria se a maconha fosse legalizada no Brasil pelo menos para uso medicinal? Muitos especialistas temem que o propósito seja desvirtuado como aconteceu no Colorado. Em primeiro lugar, não existem evidências comprovadas de que fumar maconha faz bem à saúde, diz o psiquiatra Ronaldo Laranjeira. E continua, além disso, grande parte das pessoas que possuem licença para adquirir a maconha medicinal nos Estados Unidos sequer tem problemas graves de saúde, afirma. Para ele, essa é uma situação que poderia se repetir em qualquer país, inclusive do Brasil. E aí ele diz, né, que ele não se opõe ao uso do medicamento que contém substâncias presentes na maconha, como é o caso do canabidiol. Ele continua aqui falando sobre essas questões e aí ele encerra, né? Fumar maconha acreditando que isso trará benefícios médicos é outra coisa, né? Não existem evidências de que capazes sustentar essa ideia. E aí a Cristiane, ela encerra, né? Quem defende a legalização da maconha argumenta que os benefícios superariam as possíveis consequências negativas. A medida evitaria prisões por parte da droga, reduziria os lucros dos traficantes e permitiria que os recursos do Estado fossem direcionados a combater crimes mais sérios e violentos. Há quem sustente que a legalização não aumentaria o consumo da droga entre os jovens. E a pesquisa aqui já comprovou justamente o contrário, que aumenta. E aí ela diz agora o contraponto, né? Quem é contra a legalização argumenta que os possíveis benefícios são tímidos diante das consequências adversas. A decisão facilitaria o acesso dos jovens à droga, aumentaria os acidentes de trânsito e os custos dos tratamentos de saúde física e mental. E encerra a Cristiane os próximos dois anos, segundo o Sabete, serão cruciais para saber qual dos dois lados tem a razão. Então, o artigo, ele encerra apresentando dados que, pelo menos ali no Estado do Colorado, a descriminalização, ela acabou sendo nociva para a sociedade. O Humberto, ele citou a questão ali de Amsterdã, na Holanda, e alguns anos atrás nós fizemos aqui um debate com o Gerson, nosso querido Gerson Simões Monteiro, em que a pesquisa também trazia essa informação. Inclusive, as autoridades lá da Holanda já estavam querendo rever essa situação, porque aumentou muito o turismo por conta do uso, e as pessoas iam lá para usar aquele determinado tipo de droga, mas acabavam, que era legal, mas acabavam fazendo uso das que eram ilegais, que eram vendidas ali de forma ilegal nas rendondezas. E chegou-se à conclusão que o índice de criminalidade também, aliás, as pesquisas apresentaram um aumento no índice da criminalidade. Então, do ponto de vista material, a gente já apresenta aqui e até como o Moisés também colocou, e o Humberto, a gente já deu uma colocação, a gente vai chegando à conclusão que essa descriminalização precisa ser melhor estudada, porque esses dados, essas informações dos benefícios, me parece que elas não refletem a realidade dessas pesquisas, não conseguem se refletir nessas pesquisas, nesses acompanhamentos. E nós estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco do programa Debate na Rio. E no segundo bloco nós vamos continuar debatendo esse tema e com uma visão do ponto de vista espiritual sobre essa questão também. Até já! Debate na Rio Rádio Rio de Janeiro na internet com você Conheça a revista Cultura Espírita a cada mês artigos e crônicas sobre temas de diversos campos filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade que ampliam o nosso conhecimento e uma página especial em português e em esperanto Cultura Espírita grande circulação no Brasil e em mais 18 países leia e assine Revista Cultura Espírita uma publicação do ICEB Instituto de Cultura Espírita do Brasil informações e assinaturas 2234-1060 ou pelo e-mail revistaculturaspirita arroba gmail.com Olá pessoal eu sou Carlinhos Conceição e estou aqui para falar do meu novo álbum Terceira Mensagem cantar com vocês o meu álbum mais doutrinário desta cantoria espiritual do bem É o coração que escolhe o mar da nossa fé Descobre a bênção da tarefa Essa é o seu pelo WhatsApp 021-980-5635-3535 Então me abraça 021-980-5635-3535 Para inovar cada vez mais nas formas de ensinar o MEC criou o Centro Nacional de Mídias da Educação professor mediador e alunos dentro da sala de aula e um professor especialista dentro de um estúdio realiza a aula por videoconferência em tempo real Para saber como levar as aulas para a sua escola acesse mec.gov.br ou baixe o aplicativo do Centro Nacional de Mídias da Educação Ministério da Educação Governo Federal Já está nas bancas o Jornal Correio Espírita Leia na edição deste mês é dezembro aniversário do Mestre Jesus Fraternização solicitude e caridade são atitudes para todas as épocas e não somente para o período de Natal e saiba mais sobre a cura através da medicina espiritual Esta e outras notícias você encontra no Jornal Correio Espírita Assine já pelo telefone 2721-2505 de segunda a sexta ou pelo site correioespírita.org.br Já está chegando mais um encontro do grupo de amigos de Gerson Monteiro além de muita música e apresentação da peça O Céu e o Inferno você vai poder participar do seminário A Valorização da Vida e o Perdão E tem mais Nádia do Conto Vale lança um novo livro recheado de textos de Gerson Monteiro O evento acontece no dia 9 de dezembro a partir das 2 da tarde no GER O Grupo Espírita Regeneração O endereço é Rua São Francisco Xavier número 609 em frente ao ERG Mais informações pelo telefone 2241-6557 2241-6557 A Rádio Rio de Janeiro apresenta no dia 14 de dezembro sexta-feira uma programação especial de fim de ano A partir das 9 da manhã os seus apresentadores favoritos estarão ao vivo em 1400 AM e no Facebook para conversar com você Djalma Santos Bom, agora estamos aqui na pergunta número 169 do Livro dos Espíritos Valdemir Cruz Queridos ouvintes estamos mais uma vez com o nosso programa Ouvindo Você Cláudia Dutra Alô, ouvintes e amigos Estamos de volta com mais um Movimento Espírita em Foco Eduardo Araújo Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro com o programa Analisando os Fatos Marcelo Gonzalez Eu sou o Marcelo Gonzalez e começa agora o programa Falando de Arte Todos vão estar por aqui para falar de Natal Ano Novo e as novidades da emissora da Fraternidade É dia 14 de dezembro sexta-feira a partir das 9 da manhã Até lá Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da Fraternidade Debate na Rio Apresentação André Afonso Monteiro Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro a emissora da Fraternidade a rádio que toda a família pode ouvir o programa Debate na Rio Jornalismo Espírita Interativo no ar Você pode ligar e participar Telefone 3386 1400 Pode interagir conosco também através do nosso WhatsApp 984867633 E amigo ouvinte você pode nos ouvir nos assistir através do nosso site RadioRioDeJaneiro.am.br Pode nos assistir também através das nossas redes sociais pelo nosso canal do YouTube não ao vivo inicialmente o programa é transmitido ao vivo por uma live através do Facebook e logo em seguida esse vídeo ele é disponibilizado no nosso canal lá no YouTube então se você não conseguir assistir ao vivo você pode assistir mais tarde ali no horário que você quiser e se você seguir e se inscrever no Facebook seguir a rádio no Facebook e se inscrever no canal da rádio no YouTube você vai receber os alertas os comunicados e as programações que estão sendo ali transmitidas ao vivo e dos conteúdos que estão sendo disponibilizados e agora aqui nós estamos ainda mais felizes com a chegada da nossa querida Nádia Nádia nós conversávamos também no engarrafamento uma blitz no início da ilha desde muito antes do HU vencer um obstáculo vencer um obstáculo vamos lá e aí Nádia quais as consequências quais os prejuízos caso a maconha seja ou a droga seja ela qual for seja descriminalizada Olha os efeitos deletérios do uso da maconha no organismo humano são conhecidos já pela ciência na verdade todo mundo sabe você acabou de ler aí a manifestação de um psiquiatra não é isso? que disse que não há efetivamente não há uma comprovação científica de que haja benefícios no uso digamos assim regular de consumo e tal eu estudei essa questão das drogas que nós estudamos essas que antigamente nós chamávamos como drogas pesadas ou drogas químicas nós hoje estudamos como drogas com substância e as outras drogas sem substância colocamos isso no livro Bullying Cyber Bullying e Dependências Direitos Autorais para a Rádio Rio de Janeiro então essa questão está muito detalhado no livro sobre essas consequências as consequências físicas psicológicas emocionais se eu queria agora fazer depois que vocês todos já falaram tanto e tão bem eu queria falar agora sobre dois aspectos que são importantíssimos a primeira questão é a questão ética da liberação ou da descriminalização da droga porque muitos alinham argumentos de que do ponto de vista econômico isso diminuiria a questão do tráfico etc mas tantas vezes nós vemos esse desvio e um raciocínio viciado na fonte de que o argumento econômico é superveniente ao argumento moral sabendo todos que há gravíssimas consequências para o organismo humano como é que uma pessoa pode argumentar que deve liberar a droga por causa do problema do tráfico da dependência etc no mínimo perverso isso é perverso demais demais você sabendo que o outro vai se prejudicar que o outro tem uma fraqueza e você querendo se beneficiar disso e se eximir da responsabilidade de resolver a questão da criminalidade você não resolve a questão da criminalidade liberando a droga que vai matar o organismo do outro então essa é uma questão eu não consigo resolver meu problema então eu prejudico a vida do outro para ver se amenizo aqui a minha irresponsabilidade a outra questão são as repercussões espirituais além dos processos obsessivos enquanto estão aqui no curso da dependência além da questão do uso da maconha porque quando você libera a maconha você está liberando automaticamente a outra droga porque os nossos estudos hoje nos apontam que ninguém raramente um dependente faz uso de uma única droga portanto no caso seria a maconha eles hoje os estudos hoje apontam para nós chamarmos de múltiplo uso sim e até lá na Holanda uma das dos resultados das pesquisas que agora há um movimento para que recrudesça é justamente esse que eles vão para lá tem aquele turismo por conta do uso mas ao redor há essa comercialização de outras drogas mais pesadas e legais que eles fazem uso porque é o múltiplo uso porque hoje os dependentes não usam só uma cruzam com vários aliás a Holanda sempre foi muito permissiva décadas atrás quem sabe na idade média eu fui lá a primeira vez eu fui lá a primeira vez e me ofereciam assim no meio do espetáculo me ofereciam uma coisinha assim feito um amendoim e tudo porque aquilo era uma droga como se fosse um souvenir a questão do sexo também é muito liberado lá não é isso com aquelas moças da vitrine então a Holanda lamentavelmente tem essa liberalização no nosso caso do ponto de vista ético moral excessivo mas então a outra questão para não me alongar muito a outra questão que eu queria realçar do ponto de vista espiritual as consequências para o processo obsessivo mesmo enquanto o usuário está encarnado mas quando ele desencarna há repercussões gravíssimas no estado psíquico emocional vibratório do espírito faz duas semanas conversei a mesa mediúnica com um espírito uma moça que estava tinha um discurso assim tão lúcido não porque meus pais me ensinaram a usar a droga e eu sei muito bem dosar não vai me acontecer nada e eu perguntava se ela não tinha conhecimento isso em mesa a mesa mediúnica o espírito me dizendo isso e ela pensava que eu estava na praia junto com ela conversando porque ela morreu afogada por causa dessa overdose e ontem já pedi até aos espíritos amigos que me desculpem que me auxiliem porque tenho a impressão de que este depoimento que estou dando de minha vivência a mesa mediúnica pode auxiliar as pessoas que nos estão ouvindo porque nós não devemos divulgar nada que acontece a mesa mediúnica mas esse caso é muito grave e para nós espíritas sabermos como no decurso da transpessoalidade nós vemos também esses deletérios consequências no mundo espiritual principalmente quando o caso está resolvido né Nath que aí a pessoa pode usar os recursos didáticos para trazer a experiência é o que você está fazendo pois é mas como a gente não deve divulgar o que passa a mesa mediúnica eu já pedi desculpas esclarecimento e ajuda aos amigos espirituais porque estou assim convencido de que isso pode ajudar porque é um depoimento assim de experiência mesmo e ainda ontem conversei com um ele próprio ele não conseguia articular a voz estava completamente embaciada a emissão estava muito comprometida e ele repetia eu estou doidão estou doidão ele dizia assim para mim a certa altura eu nem sei se a senhora existe eu estou conversando aqui mas eu não sei se a senhora existe tamanho o nível de alucinação o nível de alucinação não é isso e eu pergunto aí tentei levá-lo à conclusão de que ele estava desencarnado para ele assumir que aquela foi uma opção negativa para ele e ele disse assim a morte tanto faz essa aqui é uma morte se tiver morte se não tiver morte também nem sei se eu estou vivo se eu estou morto então é uma é um enlouquecimento é uma loucura que acontece no psiquismo do espírito quer ele esteja encarnado quer desencarnado que vai levar muito tempo para ele fazer como se diz aí um detox né de fazer desintoxicação é desintoxicação muito bem é porque essa que é a questão básica que a doutrina oferece e nos educa ela nos mostra através dos fatos mediúnicos daí o aspecto científico da doutrina da observação das consequências e nós podemos nos colocar no lugar daquele que ele se encontra se não estamos a caminho dessa mesma situação e isso nos oferece então todo um presságio de estrutura para nós fazermos as melhores escolhas então a doutrina ela amplia horizontes e mostra os fatos por consequências e nos auxilia porque quando existe esse tipo de desencarne o que acontece se o espírito continua com o mesmo propósito ele vai buscar no encarnado esses recursos nós encontramos também a mesa mediúnica esses que nos dizem que estão lá usufruindo então o processo obsessivo é exatamente isso o desencarnado não alterou o curso da sua característica das propriedades da sua condição então ele tem a necessidade ele tem a vontade ele tem o objetivo de continuar usando essas substâncias não são materiais não estão no mundo espiritual onde eles vão encontrar junto ao encarnado então eles vão insuflar o pensamento eles vão eles vão fazer com que critérios que esses direitos humanos passem a existir legalmente para que hajam então as possibilidades dos espíritos continuarem usufruindo desses recursos então é um processo de escravização de miséria moral e de condições de uma falácia imensa é uma vida de ilusão de destruição da família a substância que não tem um propósito medicinal que nos auxilia você veja a obra de André Luiz Sexo e Destino descreve as minudências como um espírito no processo obsessivo vai se assenhoreando do corpo e de recursos do corpo físico daquele que está oferecendo campo tendência para enveredar pelo fumo no caso do Sexo e Destino fumo e bebida você vê que no momento ele tinha bebida em casa ele não queria beber mas de repente forçou uma coisinha que era o bebê que era o bebê exatamente que já não era ele mais que estava pensando se quero beber já era influenciação de uma entidade era o obsessor o Cláudio é o Cláudio Nogueira era o obsediado é o obsediado é o César aquele faz uma pergunta interessante é César Corvelo alguém pode me esclarecer porque alguém fuma maconha ou outro tipo de alucinóide e aí tem um trecho aqui do livro da Joana de Ângeles psicografia do Divaldo que após a tempestade tem um capítulo intitulado alucinóide toxicomania e loucura que ela diz aqui no trechinho estimulado pelo receio de enfrentar dificuldades ou motivado pela curiosidade decorrente da falta de madureza emocional inicia-se o homem no uso dos estimulantes sempre de efeito tóxico a que se entrega inerme deixando-se arrastar desde então vencido e desde todos e aí eu me lembro muito repórter muito ao jovem que faz parte do meu dia a dia e aquela eu sou tímido eu quero ficar com aquela menina com aquele menino então eu vou consumir o bido alcoólico alguma droga que aí eu vou perder eu quero ser descolado é descolado e acaba não dando certo muito pior e um diálogo outro dia me chamou muita atenção com uma aluna que eu falei que tinha conversando com ela que fui no flashback eu gosto de ir ambiente agradável e o seu professor bebeu muito eu falei não eu não bebo caramba professor como é que o senhor vai e consegue se divertir tanto sem consumir sem beber nada eu falei é possível porque você não tenta quer dizer eles estão nessa ilusão de que o prazer tem que ter droga tem que ter bebida pra ter o prazer pra ter o prazer que eles são incapazes de usufruir da vida de coisas da vida como fonte de alegria de prazer aqui Moisés a Maíra Monteiro nossa querida Maíra Monteiro Maíra Monteiro querida esposa do nosso querido Gerson que está sábado agora é domingo domingo dia 9 dia 9 que depois de um mini seminário lá com o Moisés nós vamos lá para para o Regeneração em frente ao ERG 609 da rua São Francisco Xavier para o lançamento póstumo de um livro do Gerson Monteiro nosso querido inesquecível amigo e irmão e tudo em benefício do Laranália Franco que é uma instituição que como tantas outras estão enfrentando graves dificuldades financeiras todos os direitos vão ser revertidos para o Laranália Franco nossa querida Maíra é incansável agora nessas questões todas muito bem e aqui um beijo para ela um beijo para ela aqui Moisés a Maíra ela diz o seguinte pelo Facebook quando este tema drogas sai em grupo de pessoas e alguns se colocam contra liberação das drogas outros que são a favor da liberação alegam que a população já utiliza muitas drogas adquiridas legalmente nas drogarias que seriam as medicações para tratamento de saúde porém consideramos esta alegação de que a população já consome drogas tendenciosa diz ela ela considera muitas pessoas alegam este fato das drogas remédios estarem liberadas poderiam nos falar sobre esta questão se passar para o Moisés se os demais Nádia e Humberto também quiserem comentar fiquem à vontade a questão é a seguinte o termo droga ele se refere tanto a remédio quanto ao uso de uma coisa mais potencializada que é o psicotrópico e o alucinógeno então um analgésico um calmante ele não não é alucinógeno nem psicotrópico já a maconha a cocaína sim então o que causa dependência e prejuízo grave à saúde são os psicotrópicos e alucinógenos estes são proibidos e só e só designados por prescrição médica no caso de uma grande necessidade epilepsia ou câncer terminal existe um objetivo tudo na natureza existe em dosagem e aplicação útil dependendo da circunstância utilizar um recurso de uma droga que não é necessidade ela está dentro desse processo de de desvínculo parcial do perispírito com o corpo que dá essa falsa alegria dessa ausência do peso do corpo como se fosse a fuga para os problemas então vamos lembrar lá no evangelho que Pedro escreveu para Paulo é melhor sofrer no bem então não é porque estamos sofrendo porque a dor nos visitou que nós temos que fugir do problema ou fugir que ela não existe nós temos que perguntar para a dor para o sofrimento o que é que você está querendo me dizer com isso onde é que eu tenho que melhorar para superar nós conhecemos um grande sacerdote da igreja católica que era responsável por fazer triagem das chamadas bruxas que eram as médiuns que não eram interpretadas como médiuns mas eram enclausuradas em calabouços e esse sacerdote determinava que elas não recebessem água que demorasse com o recurso de alívio e causasse mais constrangimento hoje esse sacerdote está reencarnado tem uma doença crônica e o medicamento dele demora para chegar ao plano de saúde dele e causa o maior problema ele diz assim cadê os meus direitos o que eu estou sofrendo tanto porque será que nesse país é tão ruim que eu não recebo as coisas que eu deveria na hora certa mas o que ele fez antes causou o mesmo problema então a dor é assim ela chega para cada um no momento que se tem o conhecimento na hora que a gente tem a estrutura para poder tirar proveito nada acontece conosco sem um propósito de retificação fugir do problema é adiar a possibilidade de superação dele Jona Dark foi considerada uma bruxa foi torturada não é isso? naquela ficou lá na grade com correntes nos pés nos tornozelos no pescoço e tudo aquela soldadesca infame que a desqualificava completamente e os padas também fazendo isso e até levando até a fogueira exatamente aqui Humberto o Gesselano de Nilópolis deixa eu só terminar uma coisinha é que Jona Dark é a culminância do processo de redenção de Judas e continua trabalhando para Jesus na Seara do Mestre eu acho que nós todos temos a responsabilidade de dizer isso que Judas está redimido pelo coração de Jesus trabalha continua trabalhando muito bem aqui Humberto o Gesselano de Nilópolis ele faz uma colocação que ele é radicalmente contra ele cita o caso da Holanda que nós já também colocamos aqui mas ele é favorável para o uso medicinal o que o espanta que ele coloca aqui é que as pessoas até de que tem uma repercussão que tem uma visibilidade que influencia do ponto de vista social público pessoas públicas defenderem e alegarem que não causa dependência e que não causa mal nenhum e aí ele diz aqui ele fica espantado com isso pessoas até intelectualizados de projeção nacional e aí ele fala se a Coca-Cola vicia o cafezinho vicia e causam dependências como é que a maconha não causaria aí ele pergunta ele diz que ele fala o seguinte a sabedoria do uso das coisas está no equilíbrio o uso desses produtos causam danos terríveis nesta encarnação e na reencarnação se possível ele pede se possível envia um abraço para a senhora Maria Marques José Adão e o senhor Oswaldo então a gente está mandando aqui o abraço para a senhora Maria Marques para o José Adão e para o senhor Oswaldo abraço coletivo abraço coletivo de todos nós aqui mas Humberto Azarit o que eu queria que você comentasse aqui para nós é esses danos terríveis que causa no espírito na reencarnação e esse processo de recuperação desses danos causados ao espírito que infelizmente se enveredou pelo uso dessas substâncias é e a Joana Jane fala que inclusive muitas das vezes o uso da droga desperta em nós reminiscências de reencarnações anteriores que eram para ficar arquivadas então se começa a ter as alucinações e aí o trabalho para se libertar disso para ser internado muitos não querem muitos vão e voltam porque tem assínio da abstinência tanto que gradativamente nas clínicas vão se diminuindo as doses e aumentando as medicamentose e aí tem essa consequência que nós já falamos aqui dos processos obsessivos que eles se aproveitam é uma porta de entrada e já aconteceu casos de pessoas que estavam sendo obsidiadas espíritos ainda ligados às drogas desse espírito ter sido conversado com ele dialogado ele aceitou a ajuda e o encarnado não mudou a conduta e atraiu um outro a ficar junto com ele e as consequências no mundo espiritual tendo em vista que desencarna não tem mais o corpo físico para suprir aquilo aí vai em busca de encarnado para que possa ainda usufruir entre aspas desse bem e aí cada vez mais lesando o perispírito e atrasando ainda mais o seu processo de resgate porque cada vez mais que o espírito encarnado se afunda nessa questão a gente fica preocupado até no sentido porque do ponto de vista material as pessoas ah, isso não tem problema nenhum nós já vimos que tem problema assim e muito espiritual mais ainda aí a gente vê a necessidade do conhecimento da doutrina espírita para a gente poder falar com conhecimento saber realmente quais são as consequências inclusive valendo-nos desse pé ou dessa instância da doutrina que é a ciência porque nós nós temos o resguardo e o aval da ciência tal como Kardec também já estipulou lá em Agênes capítulo 1º item 55 muito bem amigos nós estamos chegando ao final eu vou passar a palavra aos debatedores para as suas despedidas e as suas considerações finais começando pela nossa querida Nádia oi querido André obrigado queridos companheiros aqui queridos vocês ouvintes e seguidores a questão é muito grave nenhum de nós está isento de responsabilidade nós não devemos nos calar nós devemos sempre nos manifestar buscando esclarecer porque precisamos ter a ética do saber que é em sabendo partilharmos isso né então que nós todos possamos ser essas vozes que possam levar pelo menos um questionamento para os nossos irmãos um beijo a todos Moisés e o Claudio já está ali a Almeida já está colocando né já está ali pois é vamos lembrar da paz que Jesus nos dá que não é a paz do mundo não encontraremos no mundo as respostas nas fugas nos prazeres nas ilusões não sejamos nós os objetos dos interesses mesquinhos daqueles que não tem o escrúpulo não tem o respeito e não deseja o nosso bem-estar busquemos a Jesus e a fortaleza moral com ele e a sua libertação Humberto Azariti obrigado pela sua presença aqui hoje um abração também especial para o nosso Eduardo Araújo que mandou um abraço aqui para nós agradecendo e retribuindo beijo para o Eduardo obrigado com satisfação que estive aqui hoje e enfatizar a questão no âmbito familiar da necessidade da prevenção que é muito mais fácil do que a contenção do que a remediação e da educação moral necessário diálogo em casa desde pequeno para que eles não possam sucubir diante disso estejam bem informados muito bem amigos ouvintes chegamos ao final do nosso programa debate na Rio desejando a todos muita paz em seus corações continuem conosco logo em seguida com o programa quintas do evangelho com nossos amigos do MAP que já estão aqui e ao vivo um abraço e até a próxima semana se Deus quiser debate na Rio